Música Explicações pessoais, pela ordem do vereador Bacana Música Senhor presidente Senhor presidente, meu colega Valdeiro Enfermeiro Na sua pessoa, quero cumprimentar esse grande presidente, esse grande líder dessa casa Edinaldo Pereira, o Dalminho Tem feito um trabalho bom de união nessa casa Colegas vereadores Nego Helio, serventuário dessa casa, em seu nome quero cumprimentar a todos os outros aqui presentes Secretário Arnaldo Donizete Nosso coordenador de endemias Tom de Oliveira Chefe das ambulâncias, que tanto tem feito um trabalho muito bem feito ali Meu amigo Prínio O doutor Antônio O Tico Cumprimentando a todos o público aqui presente Senhor presidente Graças a Deus, eu estou aqui para representar a nossa população E fico feliz de estar representando e sabendo que estou fazendo o meu trabalho bem feito Mas, infelizmente, na noite de ontem Ocorreu o fato que Todos os jornais hoje já noticiaram Da morte do José Carlos Que é um grande amigo meu Lá do Santa Rosa do Meia Ponte E a gente fica interstecido De, do tal fato ter acontecido E tem Mais pessoas na fila de espera Uma UTI em Tumbiara Infelizmente Parece que eu me sinto Fragilizado Perante essa situação E hoje nós somos 17 colegas vereadores E eu ouvindo ali Atentamente o debate de cada um Falando Sobre o discurso do outro Sobre um problema do outro E eu pensando ali O quanto Nós poderíamos estar prestando um serviço Maior para a nossa comunidade Deixar de mão A ciumeira do Creusomar De colegas vereadores E trabalhar realmente para o povo Uma união bonita Nessa casa Nós somos 17 colegas Que está prestando um serviço aqui Que agora há pouco Nós não vamos estar aqui E numa noite gostosa dessa Onde a gente podia estar Planejando uma ida ao governador Pegar os nossos deputados E resolver esse problema da UTI Nós estamos falando de ciumeira boba Ciumeira boba do Creusomar Que é o ditado mais certo Marcelo Sacolão Olha Aqui tem 17 cabeças Nós somos um grupo de 17 vereadores Se eu juntar esse grupo aqui E nós formamos Mais os dois deputados Que nós temos Mais o grande líder dessa região Que é o Zé Gomes Que tem as portas abertas Com o governo de Goiás Eu tenho certeza Que em Tumbiara Vai estar sendo assertido Com o pagamento Daquela dívida No hospital São Marcos E vai estar abrindo o leito Da UTI aqui Mas se nós ficarmos pensando Que Se nós formos Formar o grupo aqui E vamos até Em Goiânia Falar com o deputado Alvo Ah, mas não vamos levar o Zé Antônio junto não Porque amanhã ele é um líder maior Não vamos levar o Zé Gomes não Porque o Zé Gomes é do lado de lá E vocês Vice-versa O que apoiaram o Zé Antônio Ficar pensando Vamos levar o Alvo Em Tumbiara Vai ficar desassistido De poderes De poderes políticos O grande poder É a união Se hoje Nós estamos aqui Representando o povo Em Tumbiarense É porque teve união Eu tive a união De 1750 companheiros Que me elegeu Para estar representando ele Marcelo teve a união Do grupo que representou ele E assim Cada um De nós Tivemos um grupo Que representando a gente aqui E esse grupo De 17 vereadores Unido A UTI Do São Marcos Volta a funcionar Esse Eu acho Que é o grande debate Que essa Casa de Lei Estaria Trabalhando hoje Pensando no amanhã Vamos unir Esse grupo de vereadores Sem A tal Ciumeira do Crosomar Gente O meu deputado federal Sabe qual que é o meu deputado federal? É o João Vair Arantes É o O O O Euler Covenel É o que tiver sentado lá Que tem que representar o povo O meu deputado estadual É o Zé Antônio É o Álvaro É o O que tiver Com as portas abertas Para atender o povo Esse foi eleito Para atender o povo A minha campanha política Terminou Em outubro do ano passado Zé Antônio É meu deputado Deputado Alvaro É meu deputado Então nós temos que trabalhar Em união Para o povo de Intumbiara Agora sim Aproxima-se As eleições Do ano que vem Aí Nas eleições Aí nós vamos formar Um grupo eleitoral Aí sim Nós vamos formar Um grupo eleitoral Onde A classe A Vai apoiar O O deputado O outro Vai apoiar O outro deputado O outro candidato A prefeito E assim Sucessivamente Mas o momento Eu acho que É O momento de trabalho Para resolver Frausinim O problema Da nossa saúde Da nossa cidade E eu quero Parabenizar A todos Que correu Atrás de um deputado Federal Ou de um deputado Estadual E trouxe algo De benefício Para a nossa cidade Seja A ou B Mas se unirmos Dalmin E vossa excelência Podia Até formar Uma comitiva Dos 17 Por que não Dos 17 Para a gente ir lá E falar com o Zé Antônio Com o Álvaro Com o Zé Gomes Gente Vamos salvar o povo Da nossa cidade Que o nosso povo Está morrendo Por falta de UTI Ontem Eu me retirei Do plenário Estou ativo A gente ficar aqui Ouvindo Falar de companheiros Que está aqui dentro Com o senhor Meira boba Vamos ser produtivo Estou falando isso aqui Para servir de alerta Para nós todos Que o ano que vem Eu não posso Não estar aqui mais E essa casa Gente Com a união bonita Faz coisa demais Faz coisa demais Peço a Deus Que ilumine a cabeça De cada um de vocês Que ninguém me interprete mal Para que amanhã Possa vir me rebater Falando que nós não estamos trabalhando Só quero mais produção Por hoje é só Senhor presidente Meu muito obrigado Tchau